Música Oi meninas, então hoje nós estamos aqui com uma convidada mais do que especial, a Jana Sabrina. Tudo bem, Jana? Muito bom, Carol, e você? Também. E hoje ela vai compartilhar no Compartilhar Beleza, várias dicas especiais desse cabelo lindo e maravilhoso, né? Então vamos lá, Jana. Primeiro, como que era o seu cabelo quando você era pequena? Totalmente diferente do que ele é hoje, gente. Eu sou loira, vivia cortando desde criança, e era loirinho, bem fininho, eu amava. E na adolescência, Jana? Aí foi quando eu mudei, quando eu tinha 12 anos eu resolvi mudar pro preto, pintei de preto, aquele famoso banho de brilho, e não saí mais, porque eu amei. Quando você tava na adolescência, você tinha esse cabelo que você já cortava, já se modificava? Isso mudava a sua personalidade? O que você sentia? Demais, gente! Era, tipo, incrível pra mim. Eu falava, mãe, mãe, corta o meu cabelo. Não, não vou cortar, seu cabelo tá lindo. Sabe o que eu fazia? Colava chiclete no cabelo, pra ela cortar de propósito. Você falou que tinha o cabelo loiro, agora você tá com o cabelo curto e cabelo preto. Como que foi esse processo? O que você fez? Qual foi a transformação mais marcante que você fez? E conta por que você tá com esse cabelo curto também. Foi essa transformação, com certeza. Meu cabelo era na cintura. E eu conheci um projeto na internet pra doar o cabelo pra crianças com câncer pra fazer peruca. E eu fiquei tão emocionada. Falei, gente, por que não cortar o meu cabelo? Já tava querendo um motivo. Era o mesmo motivo do chiclete, só que agora um motivo importante. Falei, vou cortar o cabelo pra doar. Uma desculpa, né? Assim, preciso cortar. E eu queria muito doar o cabelo. Fui e cortei. E você acredita que transformar o seu cabelo, você transforma a sua vida também? Com certeza, Carol. Eu fiquei com muito mais atitude, mais leve. E eu acho que eu fiquei mais fashion depois do corte. E agora todo mundo quer saber, quem é a mulher mais linda que você fala e fala, essa é minha referência. Gisele. Meu cabelo era muito igual o dela, gente. Muito igual o dela. Eu me identificava na época. Muito, muito, muito. Eu acho que, principalmente, humildade. Eu acho ela muito humilde. E qual dica você daria pra essas meninas que querem se transformar e ficam inseguras? O que você daria de conselho? Gente, é o que eu sempre falo. Cabelo cresce. Doa o cabelo, sabe? A única coisa que você pode cortar e vai nascer de novo é o cabelo. Então, investe nisso. Pensa que vai crescer. E você acredita que beleza pode ser compartilhada? Com certeza. Eu sou prova viva disso, né? Eu acho que hoje em dia, na internet, por exemplo, alegria, beleza, tudo pode ser compartilhado. A gente aqui, agora, a gente tá compartilhando. Agora, vamos fazer uma rapidinha. Eu vou falar uma palavra e você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça. Tá preparada? Eu sou péssima nisso. Mas vou tentar, gente. Vamos lá. Primeira palavra. Cabelo. Mudança. Transformação. Cabelo. Elogio. Eu acho que... Eu já tô falando várias palavras. É edificante. Mulher brasileira. A melhor do mundo. Tem que falar, né? Um sonho. Ver meu filho crescer, feliz, saudável. E, pra mim, é o mais importante. Amor. Família. E beleza. Paz interior. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso bate-papo com essa querida, que fofa. Beijo. Beijo. Oi, meninas. Então, hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial. Essa blogueira que é do babado. Uh- prior e-papo desde lá. Eu sou oатель, né? Um...